Ainda dá tempo de se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E mais, BNDES cria novas regras de financiamento para grandes empresas. A meta é ampliar participação do setor privado em obras de infraestrutura. Veja também, 12 bilhões de reais foram investidos em linhas de financiamento para a abertura de pequenos negócios. E ainda nesta edição. Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mais de 35 milhões de pessoas foram vacinadas. Nossa equipe foi até o Amazonas para acompanhar a organização do mutirão de cirurgias e consultas, que vai atender indígenas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ainda dá tempo de se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. Até às 16 horas, o número de inscritos chegou a 7 milhões e 300 mil. Na edição deste ano, estão isentos da taxa de inscrição. Quem está concluindo o ensino médio em 2015, os matriculados em escolas da rede pública e as pessoas que se declararem carentes. Para os demais, o valor é de 63 reais. O pagamento deve ser feito até 10 de junho. As inscrições para a edição de 2015 devem ser feitas na página do Enem na internet. Ampliar a participação do setor privado em investimentos de obras de infraestrutura no país. Para isso, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem uma nova política para conceder financiamentos. Quando uma empresa decide investir numa rodovia ou aeroporto, geralmente busca um financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, empresta esse dinheiro e cobra juros. Nesta sexta-feira, foram anunciadas mudanças para o financiamento de empresas com um faturamento por ano maior do que um bilhão de reais e que busquem empréstimos a partir de 200 milhões de reais. Com as novas regras, a empresa também vai ter opção de buscar dinheiro com investidores privados. Caso a empresa consiga captar esse dinheiro no mercado econômico, o BNDES pode financiar 50% do valor de uma obra com juros de 6% ao ano. Já na hipótese da empresa optar apenas pelo empréstimo público, o BNDES pode financiar só 25% do valor da obra com juros de 6% ao ano. A meta do BNDES é dividir com a iniciativa privada a responsabilidade por projetos de longo prazo no país. Com essa nova estratégia, o BNDES espera também se voltar mais para financiamentos a pequenas empresas. O BNDES estima que os juros cobrados em empréstimos de longo prazo podem cair com a maior participação da iniciativa privada nos financiamentos. O banco também prevê quais setores da economia devem participar da nova estratégia. São empresas de porte médio-grande e grande. São as empresas que, de fato, nesse momento, têm uma capacidade de acesso ao mercado. Tem muita indústria de setores intensivos em capital, são setores básicos, competitivos. Estão lá os agronegócios, está lá a cadeia de mineração, está lá a parte grande da cadeia de óleo e gás. A estimativa é que 18 projetos em análise pelo BNDES podem seguir essa nova estratégia com potencial de captação de 3 bilhões de reais no mercado. A gente está abrindo novas oportunidades para as empresas e para o setor financeiro e para os poupadores do Brasil. Porque não vamos esquecer, no final das contas, quer seja através de fundo de investimento, quer seja através de fundo de pensão, quer seja através até de compra individual em alguns casos, é o investidor brasileiro ou poupador brasileiro às famílias brasileiras e, eventualmente, também o investidor estrangeiro, que vai estar se beneficiando dessa oportunidade, ampliando o leque de instrumentos em que ele pode investir o capital e ter retornos. É assim que a gente vai conseguir dinamizar a nossa economia, é assim que as empresas vão ter mais oportunidades, mais acesso ao crédito para poderem estar investindo. Oferecer apoio financeiro para quem deseja abrir um pequeno negócio e incentivar a geração de trabalho e renda. Esta é a ideia do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, que só no ano passado destinou cerca de 12 bilhões de reais em linhas de financiamento a mais de 5 milhões de trabalhadores autônomos. Geraldo vende brinquedos em Ceilândia, no Distrito Federal, e há cerca de três anos conseguiu um financiamento para comprar mais mercadorias e diversificar os produtos que oferece a clientela. Eu tenho uma clientela muito boa e que nos faz um trabalho agradável. A linha de crédito tomada por Geraldo foi a do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que só no ano passado atendeu mais de 5 milhões de pessoas. São empreendedores individuais e donos de pequenos negócios que ganham até 120 mil reais por ano. O valor de cada operação é de até 15 mil reais e os juros são mais baixos, de até 8% ao ano. O programa também oferece assistência e orientação técnica no planejamento do negócio. É muito importante porque é uma ajuda, porque muitas vezes falta capital de giro para o comerciante. Então, o microcrédito é um ponto de apoio, é uma alavanca, podemos falar assim, para que o comerciante tome o impulso. Ele sabendo aplicar, o resultado é como você está vendo aqui. A central de atendimento Alô Trabalho 158 registrou no primeiro mês de funcionamento mais de 51 mil chamadas. A cidade de São Paulo foi a que mais demandou no período, com 13 mil atendimentos, seguido pelo Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Alô Trabalho é um canal gratuito de comunicação criado para ampliar o atendimento ao trabalhador de todo o país e procura informações sobre os programas e os serviços do Ministério do Trabalho. A operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal continua. Hoje foi divulgado o balanço parcial das ações. A repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Aline, foram registrados 767 acidentes nas estradas federais, com 31 mortes, nos dias 3 e 4 de junho. Foram realizados quase 20 mil testes do bafômetro. 295 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito do álcool. E outras 54 pessoas foram presas por dirigir embriagadas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o foco da operação Corpus Christi é a prevenção. E o motorista deve ficar atento às dicas de segurança antes de pegar a estrada. Fazer a manutenção preventiva do veículo, principalmente dos itens de segurança, como o sistema de freios, sistema de iluminação e sinalização. Manter o farol sempre aceso, não só para ver melhor, mas também para ser visto, mesmo durante o dia, não é obrigatório pela legislação durante o dia. Mas a gente já viu que isso evita alguns acidentes. Não fazer uso de substância psicoativa. Tomar cuidado, inclusive, não só com bebidas alcoólicas, mas outros tipos de drogas e também medicamentos que possam dificultar as reações no trânsito. Dirigir sempre descansado, fazer pausas a cada três horas. E, em caso de pegar chuvas durante a estrada, reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança do bordo da via e do veículo que está à frente. A operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal será realizada até a meia-noite de domingo. Aline. Tá certo, Priscila Machado. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mais de 35 milhões de pessoas foram vacinadas, cerca de 73% do público-alvo. A campanha não será prorrogada, mas o Ministério da Saúde recomenda a continuidade da vacinação aos estados e municípios que não atingiram a meta de vacinar pelo menos 80% do público-alvo. Fazem parte desse grupo mulheres que acabaram de ter bebê, idosos, trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e cinco anos, gestantes, indígenas, presos e trabalhadores do sistema prisional. Apenas cinco estados já atingiram a meta. São eles Amapá, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Amazonas. A campanha começou em 4 de maio. Levar saneamento básico a todos os estados brasileiros. O governo federal investiu nos últimos oito anos quase 86 bilhões de reais em contratos, como de abastecimento de água, esgoto e manejo de águas ploviais. Maria Carolina mora com a família em um condomínio desde 2004. A rua dela recebeu obras da rede coletora de esgoto. Segundo a estudante, os moradores agora terão mais qualidade de vida. Além disso, o acesso à rede de esgoto ajuda a preservar o meio ambiente. Socialmente é muito bom, né, porque esse esgoto vai ser tratado, não vai correr risco de contaminação por conta das fossas das casas e até mesmo por conta da proteção, né, das águas ploviais mesmo, do lençol freático. As obras de saneamento no condomínio da Maria Carolina fazem parte da expansão da estação de rede de tratamento de esgoto da região de Sobradinho, no Distrito Federal. Aqui foram investidos 16 milhões de reais. A capacidade de tratamento mais que triplicou, de 60 para 200 litros por segundo. Hoje são atendidas 75 mil pessoas, mas a cobertura da estação pode chegar a 150 mil pessoas. O Distrito Federal é um privilégio em relação ao resto do país. A gente não tem só um alto índice de coleta, mas a gente tem um alto índice de tratamento e disposição final. Então, isso, do ponto de vista ambiental, isso aqui é o que tem de melhor nos países mais desenvolvidos. Para ampliar o saneamento básico no Brasil, o governo federal tem investimentos de mais de 85 bilhões de reais em 2.960 contratos de obras e expansões em todos os estados brasileiros. Desde 2003, o índice de cobertura dos domicílios urbanos, servidos por rede coletora de esgotos ou fossas sépticas, foi ampliado de cerca de 77% para mais de 84% em 2013. Nós, no Ministério das Cidades, atingimos municípios acima de 50 mil habitantes, o que perfaz mais ou menos um conjunto, um universo de 750 municípios no Brasil. Praticamente todos esses 750 municípios têm investimento do governo federal relativamente ao saneamento ambiental. Foi reconhecida a situação de emergência em 28 municípios do Ceará em função da seca no estado. Dez cidades do estado do Amazonas também tiveram situação de emergência reconhecida, mas por causa das inundações. Com isso, os municípios poderão receber recursos do governo federal. A relação de todos os municípios pode ser acessada na página do Diário Oficial da União na internet. Foi prorrogada por mais 180 dias a permanência dos militares do Corpo de Bombeiros da Força Nacional no litoral do Rio Grande do Norte. A distribuição da equipe considera, por exemplo, as regiões onde existe limitação do serviço de atendimento móvel de urgência, maior frequência de banhistas e os perigos causados por correntes marítimas e arrecifes. Entre dezembro de 2014 e abril deste ano, a Força Nacional realizou quase 17 mil ações de prevenção, busca e salvamento no estado. Mais agilidade, menos burocracia. A instalação de sistemas eletrônicos em órgãos públicos vem sendo implementada para facilitar a vida dos funcionários e de quem usa os serviços. Nada de pilhas de papel sobre as mesas. Na sede do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em Brasília, os servidores passaram por capacitação para poder utilizar um novo sistema eletrônico de informações. Os processos agora são todos digitalizados. Até a assinatura pode ser feita dessa maneira. Então, através de um dispositivo móvel, ou tablet, ou celular, eu consigo, através de leitura do QR Code, validar no site do CAD se esse documento é autêntico ou não. Além de uma economia de 600 mil reais ao ano, evitando gastos com impressão de papel, o CAD também facilitou a vida de advogados e empresas. Agora, com o processo eletrônico, não é mais preciso vir pessoalmente ao órgão para solicitar a cópia de autos. Tudo pode ser feito pela internet. O número de pedidos para consulta presencial dos processos diminuiu em 97% e o volume de impressão de papel diminuiu em quase 70%. O software do sistema eletrônico de informações foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e cedido gratuitamente para o CAD e outros órgãos. A ideia é que, com o tempo, toda a administração pública utilize o sistema. Você tem uma redução do tempo de tramitação dos processos, uma vez que eles são disponibilizados imediatamente para o elo seguinte da cadeia processual. Além disso, você tem grandes economias em termos de pessoal e até mesmo de custo de transporte de processo. A economia de recursos para cada órgão parceiro no projeto deve chegar a 20 milhões de reais. Você agora vai acompanhar a preparação de equipes de saúde que vão atender indígenas da etnia Yanomami no Amazonas. A organização do mutirão de cirurgias e consultas dura mais de quatro meses. O repórter João Pedro Neto acompanhou uma etapa dessa expedição, onde os agentes de saúde começam a identificar os índios que precisam de atendimento. Uma viagem até um dos pontos mais isolados do país, terra do povo Yanomami. Chegar em Maturacá não é fácil, são quase 700 quilômetros. Um voo de três horas por uma imensidão verde, a partir de Boa Vista, em Roraima, até uma região do estado do Amazonas, perto da fronteira com a Venezuela, onde a planície dá lugar à serra. Essa é uma parte da terra indígena Yanomami, no extremo norte do país, onde vivem milhares de indígenas espalhados por aldeias ao longo de pequenos rios da bacia amazônica. Na terra indígena, eles mantêm vivas a cultura tradicional, as brincadeiras, os hábitos transmitidos para os mais novos, a partir da experiência dos mais velhos. Da floresta vem o sustento, mas existem outros desafios. O atendimento de saúde é um deles. Em Maturacá existe uma unidade básica de saúde. São dezenas de atendimentos, de pequenos e adultos todos os dias. Saúde bucal, vacinação, curativos, tratamentos de doenças. Sua febre, está com sangue. Tudo em parceria com a medicina tradicional dos povos indígenas. Manter essa estrutura funcionando não é tarefa simples, mas os desafios da saúde nessa área podem ser ainda mais complexos. Nesse espaço, onde funciona uma missão católica e uma escola, vai ser montada a partir do mês que vem uma estrutura hospitalar de grande porte. São toneladas de equipamentos de última geração para um mutirão de cirurgias e consultas com os Yanomami. Vai virar um grande hospital aqui, centro de movimentos. Vão vir gente distante, de muitas comunidades, esperançosas, porque chegar nos centros urbanos é sempre muito difícil. Durante uma semana, indígenas de várias aldeias da região, distante horas ou até dias de barco, vão ser atendidos. A expectativa é fazer pelo menos 1.500 atendimentos e 200 cirurgias. Essa organização de especialistas voluntários é responsável pelas expedições de saúde. E essa é uma das etapas da preparação. Há 15 dias atrás nós viemos fazer a viagem exploratória. Saber as instalações que tem, ver se é possível, conversar com liderança, ver se interessa para eles. Para eles explicar um pouco o trabalho dos expedicionários, foi há 15 dias atrás. Voltamos agora para fazer a viagem precursora. Nas cirurgias, o foco são os casos de hérnias e cataratas. E para que tudo dê certo, é preciso o envolvimento de todos. Nesse final de semana, os profissionais que atuam no dia a dia na região, pela Secretaria Especial da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, foram capacitados. Esses agentes de saúde, enfermeiros, técnicos, AIS, AISAM, quando eles voltam para a área, agora eles vão começar a separar esses casos. Daqui um mês, mais ou menos, a gente vai mandar uma equipe nossa também para passar nas áreas que tem maior quantidade de pacientes, para fazer uma triagem prévia. E esses pacientes, então, triados, vão ser levados para cá, de novo, na Turacá, na época da expedição. Os indígenas também dão a sua contribuição. Uma das contrapartidas das comunidades indígenas que vão ser atendidas na ação é a reforma e a construção de alojamentos para os pacientes no período pré e pós-operatório e também para os parentes. Meses antes da expedição de saúde, essas estruturas já começaram a ser erguidas com o uso de material aqui da região e características próprias da cultura Yanomami. O período total de uma expedição gira em torno de quatro meses entre preparação, ação e desmobilização. Até a ação, no final de julho, ainda há muito trabalho pela frente para que a medicina possa dar a sua contribuição para a saúde desses povos. A medicina do Branco reforçou muito, muito bem, porque hoje em dia a gente vê as crianças sadias e não tem mortalidade, já diminuiu bastante e a população começou a aumentar. Isso a gente vê. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma